Olá, eu sou o Luis Meiton, diretor da Montserrat Joaliria e também da Associação Comercial do Serocaba. A Montserrat é associada há mais de 50 anos e é interessante que essa entidade traz muitos benefícios aos associados e à população de modo geral. Aos associados é a chance do pequeno comerciante principalmente participar de campanhas que não podem bancar sozinho. Tem outros benefícios como plano de saúde, planos odontológicos e outros serviços também. Venha nos conhecer.